Se você quer jogar o FIFA 15 sem nenhum lag ou qualquer jogo dessa geração ou da próxima galera, compre um PC bacana ou qualquer acessório para o seu computador aí na Rockets.com.br, a melhor loja do Brasil, clica aí e confere. Opa moleque, cadê aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui do nosso modo carreira. Galera, eu falei que teria dois vídeos hoje, não falei? Ok, então, só que o vídeo de hoje é só aí transferências, por quê, mu? Cadê a grande final? Não vai ter, galera, eu tô gravando com fundo azul, vou mostrar uma imagem aí do que eu fiz da vez passada, né? E agora tô fazendo a mesma coisa, então a grande final contra a Bélgica vai demorar um pouco, não sei se pra amanhã eu já consigo terminar, eu espero que sim. Então, se qualquer coisa não der, galera, eu sempre digo pra vocês, é melhor aí a gente levar com calma e fazer um trabalho bem feito do que simplesmente só fazendo, é mesmo? Então, eu quero fazer um negócio muito bacana pra vocês, como eu fiz lá a grande final contra o Bayern de Munique, espero que eu me surpreenda e faça ainda melhor do que eu fiz. Mas, de qualquer modo, galera, vamos lá pras transferências, então, vamos ver quem a gente consegue pegar, quem vem, quem vai, vamos lá. Para o zagueirar, só que o Real Madrid definiu 56 milhões pelo Hamels, a gente tinha mandado 30 milhões, né? Então, vamos mandar aqui 40, não, 37, mais esse zagueirão de 33 anos, ele tem over 83, galera, o seguinte, o Hamels, ele tem 29 anos e over 87, então é uma boa troca, 33 milhões, vou até mandar menos. 31, mais aí o zagueiro. Já para o Dante, eles aceitaram aqui 8,500, olha que bacana, galera, vou propor aqui um contrato de 140, um ano, ok, bônus, não, não, importante no time, agora sim. Já para a nossa lateral, o Everton não aceitou e definiu o preço de 11,500, tá, beleza? Se a gente chegar aqui a 10,500, eu acho que eles fecham com a gente, galera, então vamos lá mandar, seria uma bela contratação a gente ter um lateral direito bacana. Já para o Chelsea aqui, não aceitaram, comprem, querem 42 milhões, é muito menos aí do que o Real Madrid está pedindo pelo Hamels. Ele já tem 32 anos ali, ele é mais velho que o Hamels, mas tem o over maior. Vamos fazer o seguinte aí, Chelsea, eu dou 20 milhões para vocês, mais o zagueiro aqui, o Matt Sacker, eu não sei como se pronuncia o nome, é complicadinho, mas vamos lá. Sérgio, o Ramos é muito especial para a gente, não podemos vender, não queremos, né? Vocês viram aqui que eu não mudo muito, né, galera? Vou mandar a mesma quantia, é 30, mais aqui o zagueiro, agora sim, o Matt Sacker. Já para o Miranda, o Atlético de Madrid aqui aceitou, galera, 9,800, vamos mandar aqui o salário, um ano e que ele é a fundamental no time. O mesmo se dá pelo Pogba, 39 milhões, já concordaram, over 86 está o garoto, 210 mil, ele está pedindo ali 240, ok. 3 anos fundamental no time, beleza, vamos enviar aqui para ele. O Ajax também aceitou, olha só, 8 milhões mais o nosso atacante que a gente não estava usando. Sobre o Iniesta, nenhum valor, eu duvido, Barcelona, eu vou tentar te dar uma quantia aqui que vocês vão ficar bem satisfeitos. Ele já tem over aqui, é o 90, cara, ok, vamos mandar então 30 milhões, deixa eu ver também um jogador bacana. O Stilton, vale 13 milhões, tá, eu vou mandar então menos, vamos mandar aqui 27, mais o nosso meio campo. Eu acho que o Barcelona pode aceitar, galera. Para o Piquet, a mesma coisa, esses jogadores aí que são tradicionais do clube, né, que tem história, é difícil eles aceitarem vender, mas eu acho que dá para a gente conseguir. Aquela mesma quantia que eu estou mandando, só que o Piquet é o melhor de todos, por quê? Ele tem over 89 e só tem 31 anos, galera, e o que chega perto disso, eu acho que é o company com 32 anos e over 88, eu acho que é isso. De qualquer modo, vamos enviar aqui então a proposta, vamos ver e esperar o que o Barcelona falar para a gente. Já na próxima a gente tem aqui do Luke Shaw, o problema é que o Manchester não está dizendo o valor que eles estão querendo. Eu vou tentar fazer o seguinte, mandar aqui 10 milhões mais o Debuchet, o Debuchet já está velho, está com 32 anos, over 81, mas o Luke Shaw tem 23, cara, o potencial dele é absurdo. Segundo o site, só FIFA está dizendo que ele pode chegar a 86 ou até mais, então vamos mandar essa proposta e espero que dê certo, galera. Ah, agora que eu lembrei, galera, a gente vendeu o Giroud para o Sol Hamilton por 12 milhões e a diretoria adicionou 10 milhões para a gente, então a gente está com o quê agora? 70 milhões e o salário de 323, eu vou tentar abocanhar alguém grande, galera. Com relação ao seu interesse em Rames Rodrigues, informamos que ele não será negociado por nenhum valor. Segundo o gerente de futebol, o Rames Rodrigues vale somente entre 126 a 148 milhões. Tá bom, galera, o seu salário é de 500 milhões e eu vou tentar fazer um negócio meio louco aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguém que bate de frente. O Elkert é bom, ósio pelo Rames Rodrigues. É, pode funcionar, galera, pode funcionar. Temos também aqui o Sanches, o Lovetic, mas eu vou tentar fazer o seguinte, ósio pelo Rodrigues. Não vou mandar dinheiro nenhum, vamos ver o que o Real Madrid vai falar para a gente. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa, galera. Nenhum valor pode ser negociado, mas eu acho que a gente ofereceu 90 milhões e eles aceitam. O quê? Só isso? Ele pode aceitar uma proposta de 36 a 48? Caramba, galera, pô, aí fica difícil eu não contratar o Cristiano Ronaldo, né? Eu vou mandar então 30 milhões e vamos ver o que eles falam. Sobre o DG, se a gente aumentar para 16 e 500, eles liberam. Mas eu não vou aceitar de primeira, né? Eu vou tentar dar aí uma baixada no preço e vamos lá. Eu vou mandar para vocês então aqui, Minster, 10 milhões mais o nosso goleiro. Javarani, quase 60 milhões, esse que o Nuka só está pedindo. Muita coisa. Eu vou fazer aquele lá, galera, o tradicional, 30 milhões mais o zagueirão, ok, vamos ver qual a resposta do nosso time do coração. Definimos o valor para 18 milhões aí, o de Andrew Evelyn. Minha contraproposta para vocês é 16 e 800. Já sobre o Malanda, querem 19 milhões para eles liberarem. Eu acho que eu vou tentar fazer isso, galera. E o que eu vou mandar para vocês, Bayer? É aqui 14 milhões mais o Stilden. Por enquanto é isso daí, galera. Vou avançar aqui a data e vamos lá ver o que vai chegando aqui para a gente. O Pogba aceitou, o Dinesi também aceitou. E olha só, o Dante também, galera. Já sobre o jogador, aqui o Sanugo. Ele falou que é o jogador certo para ocupar o lugar do Giroud. Por enquanto eu não vou aceitar ninguém, galera, mas eu estou tentado aqui ao Pogba, hein? O cara é muito bom, mas ainda não sei o que eu vou fazer. Vamos ver o que vai chegando dos outros jogadores. Depois a gente confirma as compras. Olha, o Miranda aceitou aqui, não vou pegar ele por enquanto. O Ajax quer mais dinheiro ali porque a gente teve que remandar, né? O Giroud foi embora. A gente ia fazer uma troca, 8 milhões mais ele. Eles querem 21 milhões para a gente liberar. Já sobre o DeAndre aqui, só 18 milhões é o que eles aceitam. Então eu vou mandar sem mais enrolações o que eles querem. Eles não têm interesse no jogador que a gente mandou e também o valor financeiro não está de agrado para o Manchester. O que vocês acham de 15 milhões mais o Debussy? Beleza, o Everton também, 11.500 é o que eles querem. E eu vou tentar então mandar isso aí mesmo sem enrolação, galera, vamos lá. Aqui está, galera, 11.500, fechou, vamos lá. Sobre o Ramos, o zagueiraço aqui do Real Madrid, não concordamos, não temos interesse no jogador e o valor financeiro também não nos agradou. Vou mandar 39 e continuar com o zagueiro aqui. Sobre o Ramos e o Rodrigues, 102 milhões eles podem conversar. Ai meu Deus, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte aqui, Real Madrid. Eu mando para vocês 40 milhões mais o Ozio. Já sobre o Cristiano Ronaldo, não podemos aceitá-la. O jogador é muito valioso para nós. Vou aumentar em 10 milhões a proposta. 40 e mais alguém, deixa eu ver quem que eu posso mandar. Mais aqui esse nosso atacante, o Sanogo. A gente não vai usar ele, então é bom a gente fazer moeda de troca, vai que dá certo. Para o volantão, o que dira, galera. Vamos tentar mandar aqui alguém troca e esse jogador vai ser o Stilden. Vou aumentar aqui para 28, beleza. Só antes de a gente continuar aqui, eu gostaria de pedir para vocês, jogadores, deixem lá no meu Twitter ou aqui nos comentários. Se a gente não conseguir pegar ali o Ramos e o Rodrigues, quem a gente deve pegar para fechar o nosso meio campo. Ou quem sabe ali a nossa zaga, né? Mas então é isso daí, galera. Vou ter que encerrar o episódio por aqui, porque a próxima partida já é a grande final aqui da Copa do Mundo 2018. Me perdoem por não trazer nesse vídeo, mas eu ainda não gravei lá com a Fundo Azul e tal. Eu vou fazer isso nesse momento que eu acabar de encerrar o vídeo aqui. Eu já vou gravar o Fundo Azul e vou passar a madrugada inteira editando para amanhã já tentar trazer para vocês. Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo. Mas se eu ver que o vídeo não está na qualidade que eu quero, aí eu vou ter que tomar mais algum tempo. Mas eu acho que para amanhã eu já consigo, galera. Então é isso daí, um grande abraço no Mundo. Eu encerro mais um episódio por aqui e eu vou tentar pegar o Ramos e Rodrigues. Aí para o Arsenal, será que ele vai vir? Estou mandando o Azul mais 40 milhões e vou tentar aumentar um pouco mais até o que eu consigo chegar. Eu tenho 70, né? Mas o problema é o salário, que o cara quer 500 mil. Se a gente colocar 500 mil aqui no orçamento, eu creio que o Real Madrid não precisa chegar a tanto. Não chega a 100 milhões. Então é isso daí, um grande abraço no Mundo. Falou, até mais e fui. Falou, até mais e fui.